Olá, para todo mundo que está ligado em mais um radar que está entrando no ar pelo sinal digital da TVE. Estamos também pelo site tve.com.br e aproveita e dá aquela passada na nossa página no Facebook, onde estamos ao vivo também, e dá aquela curtida no nosso conteúdo. No programa de hoje eu converso com o César Gordo sobre a próxima edição do Matriz Skate Pro, que acontece no próximo sábado na pista do IAPI aqui em Porto Alegre. E esse ano está preparando várias novidades, o Gordo vai contar para a gente. Vamos conhecer também algumas técnicas de mercearia numa matéria muito legal da Patrícia Salvadori. E teremos um novo clipe da Jingle Bells que foi lançado ontem para a música Sinta-se em Casa, que fará parte do novo disco da banda que vai sair logo, logo. E para fazer a nossa trilha sonora musical do programa de hoje, estamos recebendo ele que lança disco na sexta-feira, com várias participações lá no Agulha, aqui em Music. Música 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 Tentando me coagir Música O que sabe o remédio é rir Horizontalmente em pé, decoração de coração Segue em frente em Marte a ré, mas balão não tem marcha não Música 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 Uma experiência de criação para não profissionais Música 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 é trazer sempre a prática, junto com um pouco de teoria, né? Mas a gente entende que, para te aprender marcenaria, tu tem que colocar a mão, né? Tu tem que colocar a mão na madeira, tem que pegar a ferramenta. E tudo isso é, de certa forma, uma terapia, quase, né? De tu estar trabalhando com um material que é bem natural. Então, normalmente, a gente passa nos cursos um pouco desse conteúdo que envolve prática e teoria. E nas oficinas, a gente deixa a coisa mais direto para a prática, né? Porque a gente tem um foco mais no produto que está sendo feito. Então, a gente prefere deixar mais o aluno mais solto, né? Para ser mais divertido e ser uma coisa mais lúdica e menos trabalhosa, vamos dizer assim. Quem procura o curso, o que aqui, em geral, está buscando? Se profissionalizar ou é uma forma de hobby ou algo diferente ainda? Não, a gente tem diferentes perfis de público, né? A gente tem tantos estudantes de design, arquitetura e áreas afins que estão interessados em aprender para aplicar em projetos ou pessoas formadas nessas áreas. E temos muita gente também que está interessada em desenvolver um hobby, né? Que gosta do trabalho em madeira, às vezes teve contato com avô, com pai e quer resgatar esse tipo de trabalho para poder fazer em casa como hobby, né? Aos poucos, o domínio da técnica, o cuidado e a habilidade são aperfeiçoados. A arte de produzir móveis e objetos de madeira pode ser explorada de maneira bem peculiar e conceitual. Tem um sentido diferente tu criar o teu móvel, o teu próprio objeto, assim, diferente de comprar? Como é que isso é medido? É uma relação completamente diferente, né? Uma coisa que tu não está comprando, tu está fazendo, né? O objeto se torna quase um objeto familiar, né? Que vai iniciar conversas, que tu fica mais orgulhoso de apresentar para os amigos. Então, é uma relação completamente diferente. Essa necessidade que a gente tinha enquanto estudante, depois de formado, de conseguir colocar os projetos em prática, como a gente não tinha espaço para fazer isso, a gente acabou criando esse espaço. E hoje em dia a gente espera que o pessoal que esteja na área possa vir para cá e consiga realizar esses projetos, né? Que eles agora tenham esse espaço, porque a gente conseguiu criar isso aqui e as pessoas podem vir para cá aprender, até porque a gente já está há um tempo fazendo isso, então a gente já conseguiu adquirir conhecimento suficiente para fazer produção. Então a gente consegue passar isso de uma maneira muito rápida para as pessoas, que é um processo que para a gente foi bastante sofrido, porque como não tem cursos de marcenaria, tem cursos em outros lugares, às vezes, mas são de montagem de MDF, mas essa parte de madeira é bem complicada de achar. E a gente acabou buscando essas informações na internet, conhecendo pessoas da área, trazendo pessoas de outros estados que ainda têm um pouco de marcenaria, e para nos trazer esse conhecimento, então a gente consegue passar isso de uma maneira bem direta para as pessoas, sem muito segredo. E a gente tem duas vertentes quando a gente está criando, que é ter um móvel mais simples, que as pessoas consigam fazer, e outro que a gente consiga explorar mais técnicas mais avançadas. Mas para oficinas e cursos, a gente sempre acaba deixando um pouco mais básico para que as pessoas consigam chegar a um resultado bacana. E os mais avançados, a gente está, aos poucos, querendo trazer um pouco mais. A gente está vendo que está aumentando o público interessado, que tem muita gente que está mexendo. E daqui a pouco, então, a gente talvez consiga começar a oferecer os cursos um pouco mais avançados. E aí, muito legal a matéria da Pathy. Agora estou recebendo aqui a presença do skatista, e também proprietário da Matriz Skate Shop, Cesar Gordo, meu grande parceiro de longa data. Igor, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Prazer estar aqui. Mais um ano de Matriz Skate Pro. Vai acontecer no dia 25 de novembro. Se São Pedro ajudar, e ele vai ajudar com certeza, né, Gordo? A gente está torcendo aí que estava a previsão de chuva, e andou mudando, mas, Deus quiser, vai dar tudo certo. Bom, mas já vou adiantar. Se chover no sábado pela manhã, começar o dia chovendo, domingo rola no dia 26, né? Isso, ele é adiado para o domingo, né? A expectativa é que role no sábado, dia 25, senão, se a chuva vir, domingo está rolando. Legal, Gordo. O que vocês estão preparando de novidade para esse ano? Eu sei que tem patrocinador novo, tem um obstáculo que já rodou o mundo, que vai estar aqui também. Conta um pouquinho para a gente o que vocês estão aprontando lá na Praça do IAPI. Bom, esse ano a gente teve uma evolução bem grande, né? Ano a ano a gente vem evoluindo, mas esse ano a gente teve algumas evoluções. Pô, arquibancada ali, a gente vai conseguir ter um suporte, acho que de uns 40% ou 50% mais do que o ano passado, para todo o público ficar mais confortável. As rampas, a gente incluiu o redondo da pista do IAPI, que simboliza a Praça da Matriz, então a gente conseguiu fazer a inclusão dele na área, então a área para os skatistas ficou maior. As rampas a gente está usando esse ano cimento, para que ela bate mais, então o skate consegue ir mais alto. Então tem diversas, diversas novidades aí. Que legal. Fora as novidades, sempre uma galera vem prestigiar o evento de fora, né? Vem gente do mundo inteiro, já veio. O Luan está confirmado para participar esse ano? O Luan está confirmado, ele estava machucado o joelho, mas já está voltando a 100%. Aí chegou hoje da Califórnia, e está chegando gente de tudo que é lugar. Está o Yuri Fachini chegando da Rússia, e aí vem gente do mundo inteiro. Quem tu destaca da nova geração dessa rapaziada que vai estar presente lá no Matriz Skate Pro, Gordo? Bom, o Ike, que é local do IAPI, mas mora hoje em Long Beach, na Califórnia, ganhou o ano passado. Então ele com certeza é um dos favoritos ali. Mas tem o Yuri, tem o Tiago Lemos, tem bastante novos profissionais aí que estão chegando e vão vir com gana, né? Então assim, não dá para dizer. Vai ser... Tem diversos... Pô, o pessoal que já é mais antigo também, que surpreende. É difícil. A velha guarda que está sempre presente. É, que está também na guerra. Então assim, são bastante. Já tem mais de 80 confirmados. Então assim, é difícil de falar pô, esse aqui ou aquele, né? A gente está vendo algumas imagens aí do ano passado. Foi o aniversário de 15 anos da Matriz, né? Foi um baita do evento. E esse ano vocês estão esperando cerca de 12 mil pessoas na praça, Gordo. É, é isso aí que circula, assim. Muitas vezes até surpreende, assim. A gente está esperando isso. Espero que não seja muito mais, nem muito menos. Mas a gente está preparado para isso. Que legal. Pô, parabéns mais uma vez pela iniciativa. Estamos colocando o serviço no ar aí para quem quiser conferir. Então, a partir das 9 da manhã no sábado, se for, se chover, amanhecer chovendo, se estiver chovendo até próximo ao meio-dia, o evento é transferido para domingo. É isso aí, Gordo? É isso aí. Brigadão, Sassá. Brigadão pelo espaço aí. Tamo junto. Espero todo mundo lá. Legal, legal, legal. Vamos para o break. Na volta tem mais aqui em Muse, tocando para a gente ao vivo aqui no Radar. Esta música tem a participação especial de Eric Andres. Gordo, legal, 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 legal. Se inscreva no canal. 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 E... 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 Se você quiser Cause I don't like you anymore I don't like you anymore I don't like you anymore I don't like you I don't like you I don't like you Alright 7, 8, 9, 10 I forgot what I can If you can Cause I don't like you anymore Muito bom, esse é o Joaquim que na sexta-feira vai estar lançando seu trabalho junto com os trabalhos também das bandas New at Newspaper e Taguataguá Galera, obrigado pela presença mais uma vez Sucesso, bom show na sexta, estaremos lá E é claro que não esquecemos que hoje a gente comemora o Dia do Músico Fica aqui o meu parabéns e também de toda a equipe do Radar pra vocês que são uma das matérias-primas desse programa há 25 anos, beleza? O programa já está estourado Amanhã a gente exibe o clipe da Jingle Bells que a gente tinha prometido lá no início do programa Beleza? Estamos aqui amanhã, 6 da tarde com mais um Radar ao vivo Tchau 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 Tchau